Fala gente deliciosa, que nem esse café aqui do meu canal. Seguinte, olha só, recebi uma pergunta nos últimos instantes enquanto estava gravando vídeos e resolvi responder aqui porque achei deveras interessante, olha só. Rejane, estou no marketing digital há pouco tempo, confesso que esse bombardeio de informações às vezes me cansa e eu acabo me afastando de tudo, o que prejudica os meus estudos. Como você faz para dar um tempo para a sua mente nesse sentido? Querida amiga, quando a gente entra no marketing digital e a gente começa a estudar e a gente vê que tem um monte de guru, tem um monte de livro, tem um monte de canal, tem um monte de informação e aí a primeira coisa que acontece é a gente se sentir um bosta. Desculpa, Dudu bota um p***. Sim, a gente se sente um incapaz, a gente parece que não vai aprender tudo e olha que eu comecei há 10 anos atrás, quando não tinha tantas informações. Mas hoje ainda, apesar de eu ter uma trajetória no marketing digital, é muita informação, é muita coisa nova, é muita gente nova, é rede social nova que vem para a gente alimentar, para a gente limpar o cocô e para a gente se relacionar com as pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa que a Rê faz é a Rê dar uma meditada, né? Porque se não der uma meditada, não aguenta o tranco de tanta coisa assim. A segunda coisa que eu faço é ler coisas que não têm a ver com marketing digital. Sim, eu leio coisas que falam de neurociência, romance, sobre darwinismo, que é uma coisa que eu gosto, sobre biologia evolutiva, religião. Não sou religiosa, mas eu gosto de ler sobre o que faz as pessoas serem religiosas. Eu leio sobre filosofia e tudo isso me dá um tempo e me faz criar conexões importantes para eu aplicar no marketing digital. Mas o que eu quero falar agora para você que é iniciante em marketing digital é o seguinte, não se apavore. No começo a gente acha isso mesmo, a gente fica até sonhando, né? Sonhando com site, sonhando com produção de conteúdo, sonhando com eu ter que fazer vídeo. Gente, dá uma loucura. Cada coisa que a gente descobre a gente fica sonhando mais. Mas olha só, nesse mundaréu de informações, conforme você vai aplicando aquilo que você aprende, por isso que é tão importante aplicar, você vai se desenvolvendo e você vai entendendo quem são as pessoas que te trazem informações condizentes com aquele trabalho que você quer fazer. Explico. Em um determinado momento, você se linka a mim. E aí você entende que eu falo a mesma língua que você, que eu faço coisas parecidas que você, que eu tenho uma ética, uma filosofia de trabalho parecida com a que você tem. E aí você fica mais aqui comigo e menos em outros 3 milhões de perfis sobre marketing digital. Então isso acontece, aconteceu comigo. Hoje eu acompanho menos pessoas, mas eu acompanho pessoas que estão mais linkadas com o meu jeito de ser, mesmo dentro da minha profissão. Então se você está iniciando, é importante que você entenda isso, que hoje você está olhando tudo. E aí vai ter um momento que você vai selecionar, e você vai saber dentro do marketing digital quem é a sua tribo virtual. Ou seja, quem são os seus amigos. Às vezes nem sabe quem são os seus amigos, mas são as pessoas que você considera amigos. São as pessoas que você tem conexão por uma linha de pensamento. Então calma. Se você está passando por esse mesmo momento dessa moça que fez essa pergunta brilhante, que eu adorei responder, fica tranquilo. Isso vai passar e você vai conseguir se organizar mentalmente. Só que isso depende de uma coisa, da sua aplicação. Se você ficar estudando, 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 e não aplicar nada do que você estuda, você vai ficar cada dia mais confuso. Para você identificar quem são as pessoas que você quer ficar coladinho, quem são as pessoas que você quer seguir, quem são as pessoas que você quer trocar informação aqui dentro do marketing digital, para não ficar nesse mundaréu de informação perdida, você tem que aplicar aquilo que você estuda. Não precisa estudar muito, tem que estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar. Se conseguir estudar e aplicar muito, melhor. Mas aquilo que você estuda e não aplica, só confunde aí o cabeção. Valeu? Eu espero ter ajudado essa moça que me perguntou, e eu espero também que isso seja útil para outras pessoas que são novatas aqui no marketing digital, e que também estão se sentindo confusas com tanta informação, com tanta gente fazendo marketing de si mesmo, né? Porque isso é normal no marketing digital, a pessoa sabe fazer marketing digital, aí ela faz para si mesmo. Então calma, parcimônia, que você vai encontrar a sua tribo, e as coisas vão se clarificar para você, se você souber aplicar o conhecimento que você está adquirindo. Então já sabe, se é a primeira vez aqui no canal, te inscreve para ficar mais pertinho de mim, para criar mais conexões comigo, e a gente se vê segundas e quintas aqui, falando sobre marketing digital, sobre neuromarketing, sobre marketing de conteúdo, e outras coisas que também amamos. Valeu, beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho